E é para mim uma satisfação enorme ocupar a tribuna hoje com Lula, presidente. Ocupei tantas vezes essa tribuna na oposição e hoje, com muito orgulho, ocupo agora, deputado Vicentinho, na situação. E ocupo, vendo Lula em pouco tempo, restituir o Bolsa Família. 600 reais que não estava previsto no orçamento passado e mais 150 reais para crianças até 6 anos de idade. Um compromisso cumprido, combater a fome. Ocupo a tribuna e hoje estive com a ministra Esther Dweck, que inaugurou novamente a mesa de diálogo com todos os servidores públicos brasileiros, coisa que não acontecia no governo passado. Ocupo a tribuna, vendo também no governo do presidente Lula, e hoje estive lá, o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, viva a agricultura familiar, voltando a produzir alimentos saudáveis e sem veneno. E estive lá, podendo ver ele prorrogar por mais um ano o DAP, para que o pequeno produtor tenha acesso ao Pronave. Então, ocupo a tribuna hoje, depois do ministro Camilo Santana, dar um reajuste também de 15% para o piso salarial da educação. Eu poderia ficar aqui uma hora, dizendo da satisfação de ocupar essa tribuna, já com feitos enormes do governo do presidente Lula. E mais contente ainda de estar livre de Bolsonaro, que, aliás, está fugitivo. Deve estar lá fazendo amizade com o Mickey e com o Pateta. Lá está Bolsonaro. Que fique por lá, porque se cá voltar, será certamente para ir para a prisão. Porque o crime de genocídio aos povos indígenas, este foi demonstrado claramente com a visita que o presidente Lula fez em Roraima. Célia Chacriabá vai estar lá, vai poder ver ainda com seus olhos o absurdo genocídio que lá foi feito e continua sendo feito por garimpeiros, que agora estão sendo expulsos, depois de terem sido acolhidos pelo governo Bolsonaro para praticar o genocídio que praticou. É também muito bom saber que nós não teremos mais pessoas roubando carpas e moedas nos lagos e nem dando cloroquina para a EMA no interior do Palácio.